Voltamos, Brasil, com essa roda de mulheres maravilhosas, chiquérrimas, mulheres que nós amamos. Silvia Design, um dos maiores nomes desse país. Bastante, bastante comentários estão chegando, perguntas para você, recadinho do coração, já vamos publicar também. E a maravilhosa que, olha, vamos falar, ela fez uma reforma lá, gente, eu vou falar que eu quero lá visitar o casarão da década de 50, né, Fabiana? Nossa! Aqui veio 70, mas 50, gente. É 50. Fabiana Okamoto, arquiteta, já estou aqui convidando, pedindo. Fabi, vamos montar, vamos fazer meu cenário, por favor? Vamos, super top. Como ela falou de parceria, eu adoro parceria. Vamos fazer uma parceria? Vamos. E aí depois vocês fazem um quadro no programa comigo, as duas? Já me atacou aqui também, pedindo poltrona, vê se aqui é esperta, viu, gente? Amigo, depois que eu vi isso, a loja daquele jeito lindo, eu olhei para a minha mesa, assim, falei, o meu miau fez assim, miau. Não, e a gente vai muito mais do que poltrona, né? Prefiro ficar quieta. Seu miau virou um ratinho. O meu miau ficou assim, miau, miau, miau. Quero a Silvia. Quero a Silvia. Ah, eu quero vocês duas. Vamos? Perfeito, super topo. Bora, Silvia. Bora, fazê-lo mesmo. Vamos, Silvia. Mas aí eu quero você no quadro para você fazer, vamos essas duas aqui. Bora arrumar, nós vem, né? É, e tem que vir essas duas, vão fazendo, vocês vão. Quer vender, tem que aparecer, cara. Tem que aparecer, aí você fica o canto seu, aí você vem fazendo. Vai, vem fazer. Nós estamos aqui. As duas vêm, vocês vão montando e vocês vão fazendo. Toda semana vocês fazem um quadro comigo. Isso, exatamente. O passo a passo, porque a gente é assim, parceiro é parceiro. Para mim, parceiro não é vir uma vez, duas vezes, não. Parceiro vem no decorrer da obra, faz toda semana, vem e faz uma pauta, vai mostrando. Exatamente, vai mostrando. A transformação, né? Isso. Isso que eu gosto. Por isso tem mensagem chegando para você. Arrocha o nóis, manda bala. Manda mensagens, vamos lá. Estou gostando de ver essas mulheres incríveis, parabéns. Souza. Souza? Será de onde é o Souza? De onde é o Souza? Cadê? Souza, um beijo para você. Obrigado pelo carinho, meu amor. Pode mandar mais mensagens, Renata. Cadê? Se tiver perguntas também, pode mandar perguntas, viu, gente? Pode mandar que a gente responde tudo. Boa tarde, gostei muito da história de vida, luta e vitória da Silvia Design. Parabéns pela garra dela e de todas nós. Obrigada. Obrigada, meu amor. Um beijo. Você vai conseguir também. É só querer. Querer é poder. E trabalhar. E não reclamar. Sim. Boa tarde, Silvia. O que você mais gosta de fazer nas horas vagas? Francisco de Fortaleza. Meu conterrâneo. Sou cearense, gente. Lá de barro. E agora? Olha as vagas. O que você faz, amiga? Estive só na piscina, andando no pinto, ela pega no sol. Ah, eu adoro uma piscina, mas não para me entrar, para eu ficar olhando. É, pega no sol, já viu. É, eu não sou muito de sol. Eu sou uma cearense de diferença, eu não tomo quase sol. Mas assim, eu adoro uma piscina, adoro ficar na roda com os amigos, final de semana. Eu amo isso. Eu amo amizade. Eu amo meus amigos. Eu também. Amo a simplicidade da Silvia. Olha, ela é poderosa, hein? E sou Carmen de Divino, Minas Gerais, Divinópolis. Divinópolis, é Carlos? Não, mulher, é Carmen. Não é a Carmen? Você volta aí. Carmen. É a Carmen, não é? É. Carmen, né? Carmen. Carmen de Divino. Carmen, um beijo, meu amor. Ficar com Deus aí, obrigado pelo carinho, viu? Aliás, um cheiro no cangote. Sentiu aí o cheiro, né? Ah, tá todo mundo querendo um cheiro no cangote aqui, ó. Pois é. Rapaz, não dá cheiro no cangote dela, não, hein? Tô falando aí. Tu sabe tu ficar quieta, viu? Fique quieta. Tô quieta. É um túmulo. É um túmulo, você sabe que é um túmulo. Só tô falando, cuidado. Não tem um segredo ali. Não, tô falando assim, gracinha de querer cheirar o cangote. Só tu falei. Daqui a pouco ela espatifar tudo aqui, viu? Não, vou espatifar não, só vou falar assim, vai. Tô querer cheirar o cangote dela, não. É, deixa o cangote tá sendo cheirado. Esse cangote tá bem cheirado o negócio aqui. Meninas maravilhosas, projeto pra 2023, como é que está? A vida, agenda, negócios, business. Eu tinha feito um projeto pra 2022, né? Aí não rolou porque eu tive que continuar trabalhando o dobro. Aí eu fiz outro projeto pra 2023, né? E aí? Falei, não vou trabalhar mais nem sábado, nem domingo, vou curtir meus amigos. E vou tirar pelo menos três férias no ano. Aham, conseguiu. Consegui trabalhar o dobro. Férias? Até hoje ela não sabe o que que é isso. Férias? Só pra janeiro. Eu também. Eu também fiz só janeiro. É, só pra janeiro mesmo. Acho que em Júlio vou pedir pra minha patroa, pelo menos pra me dar uma semana. Precisando sair lá em Minas Gerais. E você, os projetos? Bom, a gente... Uma coisa que vocês estão falando de planejamento de vida ali pra 2023, eu tenho criança pequena, então eu precisei mesmo tirar o pé. E uma coisa que a gente investiu muito na empresa foi tecnologia, pessoas, né? Pra gente poder tirar, ter férias. Eu também, antes de ter filho, nunca tinha tirado férias na minha vida. A gente engata uma quinta, né? Mulherada é empoderada mesmo, né? Não tira, gente. Não, não, um final de semana, um feriado. E aí, com o filho, eu mudei meu propósito. Você mudou, faz sua vida inteira, né? Meu propósito. E mudei outras coisas também. Que a gente, mulher, eu acho que a gente não percebe, é que muitas vezes a gente trabalha, família e a gente esquece da gente. E às vezes esquece, sabe do quê? É muito importante, se eu ouvir da minha mãe, minha mãe hoje tem 88 anos, inteligentíssima, seria presidente do Brasil. Minha filha é o seguinte, você casou, você teve filho, mas você continua casada. Então você compareça, senão o cabra deixa tu. Não, mãe, naquela época, eu só acredito, Nani. Você já falava isso? Falava, não era danada. Compareça. Compareça. Entendeu? Compareça, né? Mas você vê como que a gente... Eu acho que a gente, mulheres, tem muita obrigação. A gente tem obrigação de ser mulher. Parece que tem que ser tudo. De ser tudo. Só que a gente esquece de uma coisa que eu acho que é a mais importante, que a gente é a gente. É. Uma vez me perguntaram assim, Faviana, o que você mais gosta de fazer? Só você. Eu não sabia responder. Depois de muito tempo pensar, eu falei, gente, tem uma coisa que eu amava fazer, jogar vôlei. Eu fiquei 24 anos sem jogar. Voltei a jogar agora. Jogo três vezes por semana. Adoro. Então a gente pensa muito isso. As obrigações que a gente tem de ser profissional, ter que comparecer com o marido, ser mãe, ser não sei o que, não sei o que. A gente tem que ser tudo. A gente tem que ser tudo. Só que mais de tudo a gente tem que dar a gente. Eu decidi, decidi mesmo, às vezes, até o meu tempo. Hoje eu me afasto. Se você está me dando problema, se é uma coisa, afasto. Eu me afasto. Eu sou obrigada. Eu também agora decidi. Eu tenho 54 anos. Tenho 54. Eu não tenho mais obrigação de agradar todo mundo. Eu não tenho mais obrigação de ficar parada, olhando para a cara, se eu não quero. Eu só vou ficar do lado. E graças a Deus você tem condições de fazer isso, né? Não é porque assim, essa cobrança que fica, né? A gente tem que ficar, é casa, é ex-marido para conviver. Não, ainda tem mais uma. É marido, é filho, tudo. É a dieta, porque você não pode engordar. Não tem pecado. Outro dia eu fiz uma propaganda, gente, fiz uma propaganda outro dia, tão bonita, mas estava com um conjuntinho e tinha um negocinho aqui na frente. recebi chuva na internet. Quantos meses você está de grávida? Ai, que raiva. Então, quer dizer, a gente é cobrada o tempo inteiro, já acorda sendo cobrada. Tem que ficar, é porque você sempre ficou, né? Deslumbrante, com a gata lá. Ainda bota aqueles biquinhos, fio dentais, sai de fila, ó, nos cabal morre, né? Só que eles têm que entender uma coisa, que avião também tem pneu. Eu posso ter meu pneuzinho aqui. Nossa, eu venho de uma época também, né, de uma geração, que a mulherada tinha que ficar, era impecável, mas hoje parece que é mais cobrança. E agora é mais. Muito mais. Porque antigamente era natural, a gente estava no natural, não tinha essas coisas que hoje, artifícios, que hoje usa tudo, né? A tecnologia que vem a comprar. É tudo comprado hoje em dia, compra tudo o que quiser. Mas aí parece que, já não basta você trabalhar, fazer um milhão de coisas. Olha, eu faço programa de televisão aqui todos os dias, de segunda a sexta ao vivo aqui. Que não é fácil. Eu faço quarta-feira à noite podcast, quinta-feira de manhã, dez de manhã tem que ir para a rádio, faço a vibe mundial. Aí eu já não sei, tem dia que eu me perco, não sei se eu falo bom dia, Brasil, boa tarde, Brasil, boa noite, Brasil. Pois é. Eu falei para a minha sócia, Camila, só me falou que você me arrumou um programa de madrugada. Agora vai trabalhar de madrugada, na hora do ronco. Não, não dá, né, amiga? não, 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 vamos fazer um desse para a gente rir um pouco. Só isso para nós rir mesmo, viu? O povo roncando e nós dois conversando. A gente pega uma câmera, vamos, as novidades da madrugada, tem que rolar na madrugada de São Paulo. Roda aí. As duas inventando trabalho, olha. Não, mulher, vamos parar com isso. Vamos ficar quieta, amiga. Daqui a pouco o povo vai querer e nós não podemos fazer. Nós prometemos. Quem fez um programa uma vez, Monique Evans, levou muito tempo na rede. Lembro, lembro. Na cama com Monique, naquela época dava ibope, nada, né? Pra caramba. É que a gente não aguenta. É que, Nani, na verdade, eu não sei se você também está sentindo, se a Faviana também está sentindo, a internet, ela está afastando. As pessoas também. Então, hoje em dia, as pessoas também não estão muito assistindo televisão. É tudo na internet. Por isso que eu tenho novidade, a gente tem o aplicativo do app da Rede Brasil de Televisão. Pronto. Porque agora, com o aplicativo, você pode assistir o programa, o Tarde Top, é que em qualquer lugar, não precisa carregar mais uma televisão, a televisão está na sua mão. Você aperta assim, direciona para a televisão, você já vai assistir. É mesmo? Quer o code? Olha lá. É RB Play novo, totalmente gratuito. a Rede Brasil está moderna, hein? Fica assistindo a gente em tudo. Tem mais recadinhos para vocês. Adorei. Tem mais recadinhos para vocês. Tadam! Entrou. Cadê volta a nossa mensagem? Tadam. Cadê a nossa mensagem? Imagina a tela. Vamos lá, dona Renata. Boa tarde. Programa está top. Parabéns para todas. Sílvias. Tem planos para expandir a sua loja no Recife? Marcondes, Jaboão dos Guararapes. Jaboatão dos Guararapes. Já fui nesse lugar, porque meu ex-marido era pernambucano, né? Então, já fui lá. É um lugar super legal, bem gostoso. Eu não tenho, em nenhum local do Nordeste, previsão de abrir loja, em nenhum local do Nordeste, porque a logística é muito difícil. E como eu sou muito certinha, eu gosto das minhas coisas muito corretas, aí eu vou começar a me cobrar muito mais, porque eu não vou conseguir estar lá para ver. Então, por isso que eu não tenho pretensão, mas adoro todo o meu Norte e Nordeste, sou apaixonada e orgulho de ser cearense. Amo ser. Amo ser. Boa tarde, Nani. Adoro você, obrigada. Adoro a Silvia, essa mulher. É muito guerreira. Amo os móveis da loja dela. Se eu tivesse condições, eu comprava todos. Sou a Cida de Diadema, São Paulo. Cida, meu amor! Um cheiro para você, gatinha. Eu sei bem onde você mora, tá? Porque eu morei aí no Jardim Miria, divisa com Diadema. Conheça aí teu pedaço, hein, nega? Um beijo! Também tem que ser que os móveis são lindos mesmo, né? São lindos. Mas e os dois também, né, Silvia? Lindos. Porque hoje em dia eu sinto falta muito do dourado. Sei que ser arquiteta, né, sempre fazendo obras aí, eu sinto falta do ouro velho, aquela coisa assim, né? Porque agora tudo é cromado. Não existe, mas não com muita... Hoje tudo é cromado. Agora é tudo quadrado, a linha é mais quadrada, então é curvo. Clean, tudo clean. É tudo mais clean agora. Madeira, madeira... É, madeira maciça, vidro tonalizado com madeira, entendeu? Agora tudo mudou, né? Mudou demais. Os móveis mudaram muito. Muda aquela época do rococó, de quadro, século XVII. Naquele rococó não tem mais, não. Pois é, bem. Virou no museu. Nós temos que esquecer isso, senão nós vamos descobrir nossa idade. Fica bem quietinho. Mas, bem, mas fazer o quê, né? Tá aí, né? É, esse bolo é pra nós olhar ou pra comer? Minha filha, isso aí tá mesa de vocês duas, desde que começou o programa. Nossa, eu soube essa comida que eu tô aqui. Pode comer, come agora. Pode cortar aí, ó. Seu café aí. Vou cortar um pedacinho aqui pra mim, que Deus manda. Tem delícias da Jaque Cavalcante. Pode mandar, tem mais mensagens? Pode colocar, que nós gostamos. Adoro uma mensagem, eu amo. Pode cortar no bolo que eu olhamos pra você. Boa tarde, Nani, sou de BH. Milton, sou fã do seu programa e fã da Silvia. Eu queria que ela fosse minha patroa. Muito gente fina. Olha, muito pro seu funcionário. Ela dá valor. Abraço. Olha, é Milton, né? É de BH. Milton, meu amor, quem sabe um dia você não vai ser meu funcionário, né? Até as pedras se encontram. Por que você não vai me encontrar? De repente pode ser meu funcionário, sim. Mas que delícia, né? Um cheiro pra você, viu? Um beijo. E boa sorte se estiver procurando emprego. Ah, a dor de já meter a mão no chocolate. É assim mesmo. Não pode ver, não. Também não se preocupa, não. Eu não como chocolate, tu acredita, Nani? Acredito que eu também sou assim. Olha, esse guardanapo fino que tá aqui, você lambe o dedo. É, mas é um guardanapo que não existe, tá, gente? É virtual. Vamos que vamos. É chique. É chique, faz parte do design novo. Esse guardanapo que tá aqui. É o minimalismo. Ó, minimalismo. É, é coisa moderna. Sem nem falar isso. Olha esse, esse... Ah, eu amo doce de leite, gente. Isso é de churros. Isso aqui é churros? Não sei. É cara de doce de leite. É, mas a massa deve ser de churros. Esse bolo aqui, eu acho que ele é fit pela cara dele. É, pode comer. Sem peso na consciência. Renata, pode colocar mais recadinhos do coração. E quem quiser fazer uma pergunta, aproveita, gente. 964-450-532. Boa tarde. Amo a Silvia. Já comprei sofá, mesa, cadeira. São maravilhosos esses móveis da Silvia. Eu gostaria de saber se a Silvia, como empresária, que conselho ela daria para os empresários que iniciaram nesse cenário atual? Uau! Como que é o nome dele? Já foi. Já foi. Volta aí, Renata. Eu estava envolvida no bolo, nem ouviu o nome dele. Não deu nome. Não deu nome? Anônima. Ele quer saber como que ele faria, né? É o que eu disse. Meu amor, primeiro você tem que gostar muito daquilo que você vai fazer. E segundo, você tem que ter conhecimento. Procura a praça, veja como é que está. Em volta de você, se há algumas... É do mesmo segmento que você vai abrir. Se você abre num lugar sozinho morto, não rola, né? Então procure bem, procure bem esse imóvel que tenha principalmente estacionamento, que as pessoas hoje não têm tempo de ficar rodando mais, não têm paciência, né? Não tem. E assim, gostou do que vai fazer? Conhece? Manda bala que já deu certo. Chegou o guardanapo, minha gente. O ET trouxe. Eu falei que o negócio era minimalista? Ele estava escondido atrás aqui, ó. Estava aqui atrás. Vai comer bolo não, minha filha? Come bolo, querida. Você pode. E para fazer a obra hoje, hein? Para a gente que está querendo reformar a casa, hein? Você consegue fazer uns projetos para ser mais rápido? Então, eu acho que o grande segredo de você fazer rápido e gastar menos é ter o projeto arquitetônico na mão primeiro. Primeiro a gente tem que pensar bem o que a gente vai fazer, para depois começar. Uma coisa velha, começa a quebrar, vai... Então, mas aí que está. O negócio, Nani, que eu acho, a gente vê muito isso no Brasil, e isso era até um debate que a gente estava na Feicom trazendo, é que as pessoas, elas querem começar uma obra sem fazer o projeto antes. Se você não sabe para onde você vai, que caminho que você vai pegar? Não adianta. Não adianta. A gente tem que... É ciscar, ciscar. É, daí você vai quebrar uma parte, fazer outra, não vai dar certo, vai refazer. Você vai estar andando junto com um projeto, vai ter uma hora que vai descasar. Então, o segredo, que é o que a gente trabalha muito isso lá na empresa, é bons projetos. Então, a gente tem bons parceiros. Na verdade, a nossa empresa é especializada em atender arquitetos que não fazem obra, só fazem um projeto. Aí vem as parcerias. Então, a gente é o ponto de referência deles, da garantia, de que a gente vai executar conforme eles projetaram. Dentro da programação, né? Quando pensa em reforma, já me dá até um fim na barriga. Eu mudei, acho que faz uns 16 anos, e assim, eu coloquei tudo novo. Só levei só a minha roupa do corpo, mais nada. Xícara, talher, prato, comprei tudo novo. E agora, já está precisando de reforma, entendeu? Aí, e você sabe que a nossa empresa teve... Aí você vê que a escada aqui, lá, e você vê que a porta aqui, lá, meu Deus do céu. E pó pra cá, pó pra lá, tem que sair, né? Aí a gente tem que sair de casa, não dá. Não, tem que ir embora, tem que ir embora, tem que ir embora de uma licuia. Mas, gente, não tem jeito de fazer omelete sem quebrar o ovo. Não adianta. É isso que eu falo, a gente tem que sair, né? Tem que sair o tempo. Tem, não adianta. Pra fazer, pra fazer junto, tem que ser muito... Ai, meu Deus. A arquiteta deu a previsão de um ano e meio de obra. Nossa! Putz! A gente está... E aí, quando ela der essa previsão, pode esperar que é mais tempo, tá? Ah, mas aí eu vou te falar... A minha me deu sete meses. Na época, demorou um ano. Aí eu vou te falar uma coisa. Vou te falar uma coisa. Sabe que hoje, na empresa, a gente teve... A gente passou agora por um processo de digitalização inteiro, treinamento, capacitação, organização de processo. A gente tem... A gente entrega nossas obras 11% antes do prazo que a gente teve. Parabéns pra você. Mas o que é? Mulher à frente. Planejamento. Mulher à frente. Mulher à frente. Acho que tem muito... A cabeça com a diversidade, quando você olha... Porque eu vejo assim, olha... A construção civil faz 20 anos que ela fala exatamente as mesmas coisas. O mesmo tipo de tecnologia, a mesma coisa que a gente não consegue tentar. Então, vamos trabalhar... Ao contrário, né? Exatamente. Tem um vídeo, quer ver? Vamos mostrar também. A gente vai na tela. Aqui, por exemplo... Aqui que a gente vê... A gente vê um projeto bonito, executado, só que a gente não sabe tudo o que tem por trás daquilo pra ele poder ser feito, que é onde dá os atrasos. Então, quando eu coloco uma torneira na parede, toda a minha estrutura hidráulica tem que subir. Você pode ver que parte dessa torneira tá atrás de um espelho e a outra parte tá atrás de um revestimento. Tudo isso e você tem que angular. Olha que clinha aquilo ali. Essa parte aqui, tá vendo? É um espelho que ele tá... Ampliando. Ele abre esse espelho e tem uma porta que vai pro banheiro. Aqui, por exemplo, nessa sala de reuniões, tá vendo essa parede inteira com um painel de... É que tá passando tão rápido, eu não tô conseguindo falar muito. Mas vai um pouco devagar aí. Se puder passar um pouquinho devagar, só pra eu poder mostrar essa antes, aquela parede é que passou, né? Mas aquela parede que ela é de porcelanato, ela fica super bonita. No projeto ele foi feito, só que a hora que a gente vai executar, a gente tem que fazer uma estrutura inteira de aço. O que que acontece? Se você pega uma empresa ou um empreiteiro que não tá preparado praquilo, vai dar atraso na tua obra. Porque a hora que ele for começar a montar aquilo, ele vai perceber que ele vai ter que olhar se aquela laje sustenta todo esse peso e aonde ele vai fixar isso. Quando você faz uma parede de drywall, ela não suporta o peso de um porcelanato, porque ele é muito pesado. Exato. A gente, com a experiência que a gente tem, que a gente já olha a parte estrutural, quando eu fiz faculdade de arquitetura, na minha época, era junto com a engenharia ali, então eu fiz muitas aulas de engenharia. Então a gente já bate o olho ali, a gente já sabe, cara, a gente vai precisar prever aqui que tem a estrutura metálica e a gente já antecipa. Quando chegar na hora, o negócio já tá esquematizado, já tá pensado, já tá olhado. Então, nessa parte, por exemplo, todo esse repato do teto. Nossa, isso aí foi super trabalhoso de fazer, porque ele tinha que estar apoiado diretamente na laje. Essa parede verde é uma parede que também já foi mais pensada, pra gente não ter problema de umidade. A gente trabalhou com plantas... Ai, que lindo, isso aí, olha, senhor. Com plantas... E você viu que essa outra parede, ela abre e fecha pra entrar luminosidade? Esse painel, depois tem uma foto dele que mostra ele todo iluminado. Então a gente tem que fazer um projeto todo. Tá rápido porque é um vídeo. É vídeo. Por isso que não tá parando. Ah lá, tá vendo? Iluminado. Ai, que lindo isso aí. Então, assim, ó, ele você tem que prever toda a parte da instalação. Essas sancas ali em cima, elas são negativas, são pintadas de preto. Então, por detrás de um projeto, eu tinha imaginado uma coisa assim pro seu cenário, com essas aplicações na parede. Então, quando a gente fala de um projeto arquitetônico pensado, bonito, que o arquiteto pensou ali, por trás disso, pra ser executado, a gente tem muita engenharia. Entende? E é aí que o brasileiro peca muito. Tudo é assim, né? Entende? Porque na hora de colocar e pensar como fazer, obra é difícil fazer. Reforma é muito mais difícil. Eu não sei se vocês sabem, numa reforma de 40 metros quadrados ou de 200 metros quadrados, passam em média 15 equipes diferentes. Então, você vê que você tem um apartamento, um cenário desse tamanho grande. Melhor derrubar e começar do zero, né? Então, mas de qualquer forma, pequeno ou grande, vai passar essa mesma quantidade. Você precisa ter arquiteto, você precisa ter engenheiro, você precisa ter marceneiro, marmoreiro, pedreiro, pintor, encanador, eletricista, passa 15 equipes, porque é muito complexo. Em tudo é assim, o meu CV linda, a casa maravilhosa montada, mas ninguém sabe os bastidores. Começa lá na fábrica, né? O fabricante faz todo aquele acabamento, aí coloca dentro da transportadora, chega no depósito da Silvia, tira tudo de novo, ali vai separar por cliente, vai para os caminhões da Silvia e vai para a rua, entendeu? Por isso que é assim. E o negócio, para funcionar, você tem que ter processo, porque senão ele vai se perder ali no meio tempo, você vai atrasar a entrega do que você combinou com o seu cliente. Está tudo organizado, né? Exatamente, acho que a mulher faz muito bem. Aí eles reclamam às vezes, ah, esse seu prazo é longo. Mas assim, eu surpreendo você, porque eu te peço tipo 30 dias ou 40 dias, só que eu entrego para você bem antes. É melhor do que eu te falar, Nana, eu te entrego com 25 dias e depois não entregar, né? Então é melhor, a gente está sempre surpreendendo o cliente, né? Certo, eu vou colocar o Insta de vocês, quer ver? Vamos colocar o Insta aí, Renata, por favor? Esse é da construtora, da Okamoto. Vamos seguindo. A gente tem um podcast nosso, que é o Focado, que a gente fala um pouco sobre tendências de construção, dessa parte da civil, a gente mostra um pouco sobre os nossos processos, que é uma parte que está mais ligada à tecnologia, à digitalização da construção civil, um pouco do nosso trabalho em obra, como que ele é feito, toda a nossa organização. E uma coisa super importante é a valorização de todos os nossos colaboradores, né? Então, a gente mostra, está vendo ali, tem um menino colocando um ladrilho hidráulico, é um revestimento difícil de assentar, de trabalhar, porque ele é muito poroso. Então, tem vários macetezinhos ali de obra, que a gente fala um pouco. E ali tem o Oca Social, que também a gente tem uma parte muito forte do social, a gente patrocina um time de vôlei, que é da minha cidade, de Palestina, aqui do interior de São Paulo. A gente tem 100 pessoas jogando, fazendo parte desse time. A gente falando sobre essa questão de digitalização. Então, a gente vê muito essas crianças, esses jovens, ou está na bebida, começa a beber cedo demais, ou está na internet o tempo todo, esquece um pouco de atividade física, que a gente aprende tanta coisa com isso, né? A perder, a ter garra. E a saúde, né? De buscar. Então, eu acho que ele vai muito mais do que isso, né? Quando a gente, ainda mais a gente mulher, que a gente tem que estar sempre ali, para frente. Sempre enfrentando as coisas, a gente tem que sempre impor a nossa ideia, para a gente, é sempre um pouco mais trabalhoso que para o homem. Cobra-se muito mais, né? Então, quando você já está no mercado ali competindo... A gente também se cobra, né? Quando a gente vier, a gente também se cobra tanto, né? Porque a gente vem de uma cultura machista e estrutural, né? Eles não podem. Mas a gente vem de uma cultura machista e estrutural, isso está na gente. Viemos e continuamos, né? O machismo está implantado em tudo. Insta da Silvia, por favor. Vamos seguir a Silvia. Bora me seguir lá, minha gente. Olha lá, vocês vão ver os vídeos, eu com os cantores que eu amo, e sertanejo, que eu sou a rainha do sertanejo. Vai ver lá o desfile lá de fio dental, porque treina para mostrar. Tem que mostrar enquanto pode. Depois não vai poder mostrar, mas não vai esticar. Até onde der, nós esticamos. Nem que o umbigo venha parar no nariz, mas nós esticamos. Ai, Silvia, eu te roubo, amigo. Falo isso, mas eu sou tão desligada a procedimentos, viu? Falo, parece que é, né? Há 20 anos é que eu fiz uma lipa, agora eu estou doida para fazer, e a coragem que não tem. Antes não tinha dinheiro, agora... Tem dinheiro e tem tempo. Agora é na arroba, na base da arroba, e eu não tenho medo, e eu com medo. Ah, mas dá medo mesmo, né? Ah, eu tenho medo, eu sou meia mole para essas coisas. E assim, não gosto também de muita mudança, ficar enfiando coisa em roxo, enfiando coisa ali, né? Porque a gente é ser humano, né? E cada um tem um... O corpo reage de um jeito. Aí vai que você empurra um negócio, não dá certo. O negócio é errado, né? É, empurra um negócio... Não fica assim mesmo, por enquanto. Não, na hora que precisar, a gente vai arrumando de leve. Ah, mas tá linda, né? Tá ajeitando de leve, de leve. Mas você tá muito bem. Você tá linda, amiga. Tá mesmo, porque... É a maquiagem, a maquiagem vai segurando. Não, não, eu vi 100 lá dentro. É amiga de muitos anos, a gente é amiga a vida inteira. Mas não é fala a verdade uma para a outra. A vida inteira. Aqui a gente acompanha o passo, o sucesso da outra. Posse pela outra. Isso é legal, né? As lágrimas, o choro, a raiva, qualquer coisa, né? Tudo, os namoros, tudo. Namoros, o cheiro no cangote. O cheiro no cangote, que é bom demais. Os 50, quanto é? 3 vezes de semana, o negócio tá bom. 3 vezes de semana, o negócio tá bom. Vamos tirar. Quantas calorias? Você já falou? 50 mil. Rapaz, rapaz. Rapaz, eu vou tentar esse Viagra. Né, não? É Searas. Gente, o programa chegou ao fim. Obrigada pelo carinho, obrigado pela companhia. Acabou! Mas, você viu? Tanto que acho que aí, passou rápido demais. Quando vocês estiverem aqui, a gente vai tentar esticar meia hora de vocês, aí a gente fica. Vamos? Vai, fica, bora. Beijo no coração, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. 3 vezes pra vocês, o que vocês desejam pra gente, tá? Muita paz e muita luz pra todo mundo. Tchau, gente! Tchau, minha gente!